Olá ali é a casa de Lídia na casa de Lídia só tem uns pedaço de parede de pé tá vendo ó virando para cá assim ó lá é a casa nossa lá de Sabino tá sabendo essa cerca aqui é do porro de Raul a cerquinha de Lídia aí e aqui ó é sentido corredor nós vai lá para baixo e para lá assim ó você tá vendo ali era onde a casa de rocha de verdinho preto ali e lá para cima era onde a Castornão lá o Ferreira para lá assim ó para lá o lado do Gino aquele lado assim lá do Gino ali era onde morava João Pardinhos porra aí ó tá vendo e ali você tá vendo lá onde tem uma manga lá na frente lá longe ali era onde era o terreno nosso que eu falava que era fazenda das mumbucas tá vendo que eu brincar com o enchar é para lá e aqui a casa é de Lídia tá bom aqui é o corredor né beleza